E aí, pessoal, tudo bem? Olha, todas as semanas você acompanha aqui meus comentários sobre política. Boa parte deles dedicada à política local. E, infelizmente, a maioria dos nossos comentários acabam sendo sobre os atos e as ações praticadas pelos atuais governantes e que têm prejudicado tanto a nossa cidade. Quando eu venho aqui para a TV, para gravar, venho na condição de comentarista político para analisar e dar a você de casa a condição de refletir sobre o sistema político como um todo. Já estive também no outro lado, mas aqui procuro unir a minha formação acadêmica como bacharel em Ciências Políticas com a experiência que vivi e que vivo dentro da política. E como é triste ver o quadro político da nossa cidade. Terça-feira, por exemplo, tivemos mais um capítulo dessa história. O resultado, acredito que não foi surpresa para ninguém. Mais uma comissão processante arquivada pela Câmara de Vereadores. Resultado da votação, 5 a 5. Empate. Aí você pode pensar, nossa, a Câmara está então totalmente dividida. Pior que não. A Câmara, aliás, nunca esteve tão unida. Alguns foram escolhidos para salvar o prefeito e ficar na boca do povo e outros para passar a imagem que estão do lado do povo. Mas, na verdade, tudo programadinho apenas para eles tentarem se manter no poder através da eleição do ano que vem. Como na outra votação, a do início do ano, apenas jogo de cena. Com isso, o prefeito vai se mantendo no cargo aos trancos e barrancos e a nossa cidade como um barco à deriva no mar. Como nós, tripulantes, nós, população, torcendo para encontrarmos terra firme logo, no caso, a eleição do ano que vem. Mas, esperamos que o barco não naufrage até lá, porque a situação de Rolândia é cada vez mais dramática. E lembrar que estamos na mão destas pessoas até o final do ano que vem. Todos que tinham obrigação de conduzir o barco, ao que parece, entraram no barco para destruí-lo. Temos ainda um ano e pouco, como eu disse, de governo. Mas, fica a pergunta, né? Será que esgotaram o repertório de tantas coisas erradas dentro de um governo? Tomara, pois até agora foi só escândalos. E a nossa população já tem até dificuldade de se indignar, porque está tão acostumada com notícias ruins. Mas, lembre-se, não podemos perder a nossa capacidade de se indignar. Afinal, a prefeitura é de todos nós, a prefeitura é do povo. Infelizmente, o atual governo não pensa assim, mas é. Por isso, não podemos abaixar a cabeça para as coisas erradas. Ao contrário, a população tem que combater os desmandos e ainda cobrar as promessas não cumpridas feitas durante a campanha eleitoral. Por hoje é só, pessoal. Um forte abraço.